Aqui a Rocha, então, vocês estão oferecendo serviços de limpeza e de capinação? É isso? Isso mesmo. Eu e minha esposa estamos trabalhando com esses trabalhos. Se vocês precisarem de serviços gerais para limpar o seu terreno, pode nos chamar. Tá, e vocês vieram de onde? Nós somos do Paraná. E agora estão aqui em Itajaí buscando mais espaço e mais oportunidade? Isso, precisamos de uma oportunidade. Nos chamem que vocês vão gostar do nosso trabalho. E qual o telefone para falar com vocês? O telefone para contato é 99-22-5754. Mas além de jardinagem, tu canta também, né? Só um pouquinho de uma voz, só um pouquinho de uma voz, só um pé. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Pois é, então aí, pessoal do Regata News, do Facebook, do YouTube, do Twitter, vamos contar com esse casal que isso é bom. O Regata News recomendo. Então um abraço e até a próxima.